A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada temer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Vou girar as armadilhas da mata escura. Longe se vai, sou muito demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer, senão o correr da luta. Nada temer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Onde se vai, sonhando demais. Onde se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Não se vai, eu, caçador de mim.